Meus amiguinhos, nada mais importa, nada mais interessa, hoje é dia de Fortaleza em campo pelo Brasileirão. Tivemos o Libertadores contra o River Plate, uma noite mágica, um empate, mas que nos mantém vivos na competição. Agora, meu amigo, agora é foco total no Campeonato Brasileiro, onde Fortaleza precisa pontuar. Fortaleza até o momento é o Lanterna com zero pontos, então a gente precisa pontuar. E o Fortaleza encara, neste domingo, 19h, o São Paulo na Arena Castelão. O São Paulo na Arena Castelão, Fortaleza e São Paulo. O encontro, o reencontro com o Rogério Senna, Voivoda vs Rogério Senna. Essa partida só tem transmissão do Premier, Premier Futebol Clube, o Pay Per View da Globo. Então, se você quiser assistir essa partida, você sintoniza no Premier às 19h. Tem cobertura completa do BL no estádio. Aqui eu vou fazer todo o pré-jogo, qual seria a provável escalação do Fortaleza, tentando adivinhar. No último jogo, eu acertei, né? Será que eu acerto hoje de novo? Acho que não, acho muito difícil. Foi difícil acertar uma vez, mas vale duas, tá? Aí tu fala, Dudu, eu não tenho Premier, não tenho. E aí, o que é que eu faço? Eu te indico tu baixar o OneFutebol, tá? O melhor aplicativo sobre futebol do planeta pra você ter na tela do teu celular. Não importa se é Android, se é iOS. O link tá aqui na descrição, tá? O primeiro link na descrição. Baixa o OneFutebol, coloca o Fortaleza como teu clube de coração que você não vai se arrepender. Lá você pode acompanhar a partida em tempo real, tá? Em tempo real. E assim que acabar o jogo, você pode conferir os melhores momentos direto no app da OneFutebol, tá? Baixa pelo link que tá aqui na descrição que você não vai se arrepender. E logo após a vinheta, a gente continua. Vem comigo, cuida! Salve, salve, nação tricolor! Dudu Damasceno na área pra mais um vídeo. Um giro de notícias misturado com pré-jogo nesse domingão, tá? Domingão do Leão. Que seja com vitória, que seja com três pontos. E vamos pra cima, tá? Eu peço teu like. Peço tua curtida, teu like, teu joinha. É super importante. Os últimos vídeos a gente não teve a quantidade de likes que a gente tá habitualmente tendo, né? Então peço muito, cara, que você deixe o like. Porque o like é de graça, né? O like é de graça. E tu não tem noção da força, do poder que o teu like tem, tá? Então deixa o teu like que ajuda demais, tá? Ajuda demais mesmo. E a nossa hashtag de hoje é... Queremos a vitória, tá? Comenta aí, queremos a vitória. Porque hoje não existe um resultado que não seja a vitória, tá? Que não seja a vitória. E hoje, né, cara? Domingo, segundo domingo de maio, dia das mães. O que eu quero desejar aqui? Um feliz dia das mães a todas as mamães tricolores, tá? Um feliz dia das mães pra minha mãe, que assiste todos os vídeos aqui do BL. Um beijo, mãe, te amo. Um mandar desejar pra ele dia das mães com a minha sogra. Pra as avós da minha esposa, pra minha avó, que ainda... Sabe, pra todo mundo que conhece, pra todo mundo. Pra todo mundo que tá sendo infeliz, dia das mães. Aproveitem, curtam suas mães nesse dia. E às 19 horas, jogo, né, papai? Às 19 horas, jogo. É bom que esse horário dá pra fazer tudo direitinho. Dá pra ter o café da manhã com a família, né? Família parte pai. Você vai ali, almoço na família parte mãe. E sucesso, né? Sucesso. Mas, sem mais enrolações, vamos primeiro aqui trazer, cara, uma notícia do Portal Futebol Cearense. Que é quanto a público, tá? Público. Fortaleza é o nordestino que mais leva torcedores ao estádio em 2022, né? E hoje não vai ser diferente. A gente já tem mais de 20 mil tricolores garantidos, né? Mesmo o torcedor sendo maltratado, né? Essa foi uma pauta no noticiário nos últimos dias. Mas não tem nem comparação, cara. Eu vou trazer aqui a matéria pra vocês entenderem, tá? Como de costume, o torcedor cearense segue dando show nas arquibancadas, tá? Enfim, Fortaleza é o líder dessa bagaça toda com uma média de 26 mil pagantes por partida, tá? Que é a relação de todos os nossos públicos, né? O maior público na final da Copa do Nordeste. Depois contra o Colo-Colo, depois contra o River, final contra o Calcaia. Enfim, né? Públicos muito bons, né? E em segundo, vem o Ceará com uma média de 19. Vocês já percebem que é a diferença. 7 mil de diferença. E depois de Fortaleza e Ceará, tem o Esporte com 7.900 de média. E o Bahia com 5.600 de média, tá? É o Fortaleza nadando de braçada, né? Levando muito público ao estádio, como sempre, né? Como é de costume, o torcedor do Fortaleza é muito presente. A gente pode falar de tudo menos o torcedor do Fortaleza, que sempre comparece. E hoje não vai ser diferente, né? Muita gente indo ao Castelão pra essa partida, que é um reencontro com o Blindado. Reencontro com o Rogério Senne, que hoje treina a equipe do São Paulo, tá? Eu quero que o Rogério, né, hoje, não seja feliz. Eu não tenho... Acho que já passou mais, sabe? Aquela raiva inicial do Rogério. Hoje eu não tenho mais aquele rancor. Mas hoje, né? Especificamente hoje, já é com o Rogério Silasco. É o que o Valência ganhe, né? Mas falando um pouco do São Paulo, como é que vem o São Paulo, né? O São Paulo, que tá tendo a oportunidade de poupar na Copa Sul-Americana, vem com equipe titularíssima, tá? Eu vou trazer aqui pra vocês a provável escalação do São Paulo. Deixa eu colocar na tela. Pera aí. Deixa eu colocar. Tá aí na tela. Tá, o São Paulo. A provável escalação do São Paulo, segundo lance. Jandrei, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Wellington. Andrés Colorado, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson, Éder e Caleri. Tá aí? Tem três de Sox aí. O Gabriel Saga, que costuma ser Estolar, Nicão e Thiago Volpi, né? O Volpi, que perdeu a posição pro Jandrei. E como vem o Fortaleza, Dudu? Cara, é uma grande e córinta, né? A gente jogou com o que tinha de melhor contra o River Plate. Deu o nosso máximo, né? Acabou não conquistando a vitória, mas conseguiu um empate. E pro jogo de hoje, não tem conversa, cara. Tem que ser força máxima. Tem que ir com o que tem de melhor. A não ser que alguém esteja estourando fisicamente. Eu tendo a colocar o que a gente tem de melhor com algumas ponderações. Vou trazer aqui o campinho pra tela pra gente ir analisando juntos. Eu deixei algumas interrogações pra gente abordar. No gol, o Max não tem discussão. Tinga e Benevenuto, acho que também não tem discussão. A discussão é sempre nesse terceiro elemento. Mas assim, só um ponto aqui do Benevenuto, né? Que tá com um declínio técnico. Eu ainda confio muito nele, mas ele precisa se recuperar, né? Ele precisa retomar o melhor futebol, tá? Mas aqui pra esquerda, né? O Titio vem jogando em sequência. Eu, se eu fosse apostar hoje, eu apostaria que hoje entraria com o Sebadius, tá? Apostaria que entraria com o Sebadius. E jogar com o Sebadius não é... Como é que pode ser assim? Poupar e tal. O Sebadius hoje é um 12º jogador, basicamente, né? Ele sempre ganha oportunidade. Ele vem sempre aparecendo no time titular. A minha aposta, né? Jogo passado, inclusive, eu acertei a escalação. Você viu primeiro aqui. Minha aposta pra escalação hoje é do Sebadius. Não é informação, tá? Acredito que o meio campo será mantido com o Felipe e o Hércules, né? O Hércules jogando muita bola. Pikachu que não apareceu tanto no último jogo. Crispim e o Lucas Lima que jogaram demais. Pra mim, jogaram demais mesmo. Os dois foram os destaques da partida. O Crispim deu assistência. O Lucas Lima participou da jogada do gol. E aqui no ataque, eu deixei duas interrogações. Por quê? Por quê? Porque, na teoria, o Romero é titular. O Romero é titular. Acho que não tem dúvida. Por desempenho, o Romero com certeza é o titular. Já tem nove gols na temporada e tudo mais. Porém, porém, ele vem numa sequência muito grande como titular. Vem numa sequência muito grande como titular. E pensando que o Voivoda tende a rodar muito o elenco, eu vou ousar. Eu vou ousar pra tentar acertar. Eu acho que hoje pinta Kaiser como titular. De novo, não é informação. Palpite, meu. Palpite, meu. E no segundo elemento do ataque, Dudu? Cara, na teoria seria o Moisés. Mas o Moisés tá errando muito na tomada de decisão. A tomada de decisão do Moisés tá assim, bicho. Um negócio absurdo. Infelizmente. Porque ele é um jogador que tem qualidade. Mas ele tá segurando demais a bola. Tocando quando é pra chutar. Chutando quando é pra tocar. Eu até fiz um vídeo levantando a bola de que se poderia entrar um De Pietre, por exemplo, nesse time titular. Eu acho que pode acontecer. Mas se eu acho que entra o Kaiser hoje como titular, eu não acho que ele muda os dois. Então eu acho que mantém o Moisés. Aqui, então, é a minha aposta, tá? Não é 100% de certeza. Aqui é muito de feeling. Muito do que eu acho que deve acontecer. Tentando entrar na mente do Vôrvoda, né? Então eu acho, se fosse pra chutar, eu chutaria essa provável escalação aí. Sabendo que as chances de eu errar são muito maiores do que as chances de eu acertar, tá? Mas o que importa é que a gente precisa vencer. Independente do time que entrar em campo. A gente precisa vencer. Não esquece de jogar bem hoje. Eu quero ganhar. Ganhar. Pode ser gol contra do Rafinha. Pode ser com o Robson entrando no segundo tempo e fazendo gol. Não importa. O que importa, mais tarde, às 9 horas, a gente tá comemorando uma vitória. A gente tá comemorando a primeira vitória e uma retomada no Campeonato Brasileiro, né? Que a gente vai passar por uma excursão fora, né? Depois desse jogo contra São Paulo, a gente tem o Vitória fora de casa, tem o Botafogo fora de casa e tem o Alianza Lima fora de casa. Então, bicho, ganhar ou ganhar. É ganhar ou ganhar. Não tem papo, bicho. Não tem papo. Inclusive, a nossa hashtag final. Se você chegou até o final desse vídeo, você é um inscrito mais que fiel e você vai comentar ganhar ou ganhar. Porque esse é o pensamento pra hoje. Não tem outro pensamento que não seja a vitória, tá? Tá passando dois vídeos aqui na tela pra você seguir assistindo o BL. Deixa teu like se você ainda não deixou. Um abraço. Até a próxima e bora, Leão. Valeu, fui! Tchau, tchau. Obrigado.